VAR Está gravando Olá pessoas do meu canal Não era pra Não era pra ser isso Não é intro Não é intro Eu só tava Como ousa roubar meu canal Eu morri E estamos jogando Roblox Sim, isso daqui é Roblox Isso daqui é um jogo do Roblox muito legal Chamado Bad Business Recomendo para caramba É doutor É doutor Lentini É o nome do Do canal do Gabriel Sim Mib você tem É que aí eu patrocinaria teu caramba Pobre nada Qualquer eu pode fazer um canal no youtube Bom, mas Esse daqui é um game play De um jogo do Roblox Incrível A gente quer do Roblox Já falei disso E estão jogando Modo domine a colina Porque Rio Porque Rio em inglês É colina né Morreu na faquinha KKK Ó aqui o Mib Morre Infelizmente o Gabriel e o Mib Estão no time inimigo Fazer o que não? Ah não Sai daqui Morreu Eu espero que vocês estejam ouvindo o áudio deles Porque se não tiverem eu vou ficar realmente decepcionado Como assim Gabriel? Você começou a gravar aqui no meu vídeo Ah 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 seria legal até Não Eu tenho uma facada na cabeça dele e ele não morreu Ó aqui o Mib Eu vou morrer por causa dele Não morro pro cara que tava na cara que ia conseguir me matar mas Mas aí eu não Zé costinha Quem sabe eu consiga fazer um vídeo de Fortnite No meu canal daqui a pouco Só eu não consegui saber como gravar o vídeo no Nerdsbox Ah Eu tô pegando Não Eu tô pegando não Maldito me seguiu Ok Ó pelo menos o cara de laranja aqui era super bom Então eu dei aqui infelizmente eu não consegui mostrar para vocês O meu canal ou o meu texto Mas esse cara Esse cara aqui Esse cara de laranja aqui ele é muito bom É Ele é Ele ferrou Nosso time Todas as vezes que a gente era inimigo Mas agora eu tô no time dele Agora quem vai sofrer É o Gabriel e o Mib Limpa no spawn? Como assim? Putz Tem dois caras aqui do time inimigo Eles não me viram ou o que? Os caras não me viram Eles só foram embora Não eram vocês Mas tá bom Tá bom Ah não Eu caí da montanha Não ganha não Eles já sabem meu nome Por causa dos comentários que vocês sempre comentam no meu vídeo Colocam meu nome Então agora não importa mais Então Só que aí os caras vão lá e colocam meu nome O negócio Mostrando pra todo mundo Que Não varia um tempo Pela sua Chegar a pelo menos mil inscritos Olha como um sniper Morreu na faquinha Não Mostrar o rosto Seria muito mais depois Eu não sei se eu falo O cara voou Não Eu tô com 30 minutos Com certeza não Porque eu também tô só com 50 Obviamente Tipo Se meu canal aparecer uma vez Lá no Em alta no YouTube Eu Mostrar Um cara agachando aqui Sem nexo E outro cara Debaixo Banal Mib É melhor não fazer isso Senão eu posso Tomar Copyright De outros canais Eu tenho medo Eu tenho medo disso Porque eu não Eu mal Batei você na parte Uma vez Tarei 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 Morreu Tarei Pelo Tarei Tarei Por que você disse isso? É sério. Quase que eu matei o MiiB de costas. Bom, acho que eu não falei o MiiB de costas, mas quem liga, né? Parabéns, eu quase matei um cara do time inimigo aqui, ele ficou do meu lado. O mais em... É, deixa pra lá. Tem um canal do Brasil... Não, canal não. Eu tô confundindo muito. Tem um mapa do Brasil nesse jogo. Pra você ver o que os gringos acham do nosso país. É um mapa com caverna, favela, toda com plantas lá. É, o Gabriel tem pouco inscrito. Ele precisa de mais inscritos. Eu tenho 32 inscritos. Também se inscrevam no canal do Gabriel pra ajudar. Eu tô ajudando o seu canal. Estraga. Estraga. Como assim, Estraga? Eu posso estragar tudo. É por isso que agora o nome dele é Instagram. Não, Estraga. É, 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 é Insta, Insta. Ué, cadê as minhas granadas? Ah, agora que eu reparei. É, é, é um modo de... Já emissou aqui. É verdade. Ele morreu, né? Sim, morreu. Ah, isso daí? Não, não sei. Eu, 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 eu não sei. Não, me... Ah, eu matei o Mib. E matei outro cara aqui. Essa piada foi. É, morrei. Salva, salva da palma. Salva, não te salva de nada. Ai. Enforca bem? Como assim? Mamão? Ah, não. Mamão na cabeça. Mamão na cabeça. Esqueci o resto. Tomara que eu não leve o Pirait. Por ter copiado a... A Xuxa. Xuxinha. Não, por favor, Gabriel. Tenha piedade. Tá pegando. Esse cara... Esse cara é muito noob. Só pode... Aí o cara tem tumores sérios pra ter um pé no joelho. Tumores muito graves. E aí você comete suicídio. Sim, por favor. 3 quilos de açúcar lá no sol. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Bom, pra quem aí do YouTube tá me vendo e acha que a minha voz é do Google Tradutor ou alguma desgraça assim... É, eu tenho voz do Google Tradutor e eu não forço. Eu juro mesmo que eu não forço. Meu Deus. Tá pegando. Tudo errado. Será mesmo? Eu não quero falar dessa desgraça no momento. Tudo culpa do dono da tripa. Vocês sabem de quem eu estou ensinuando. E de quem eu fiz trocadilho... Um trocadilho horrível com o Google Tradutor. Eu sou assim mesmo. Eu sou o rei das piadas ruins. Rei dos trocadilhos ruins. É... É uma desgraça. Pode levar tempo pra eu conseguir desenvolver um, mas quando eu bolo um... Pelo amor de Deus. Eu explodo os típanos de todo mundo só por ter contado uma piada. Pelo amor de Deus. Ele é o dono da... É... Pena que eles não podem ver sua tela. Não sei. Não, não consegui. Esse modo daqui... Você tem que matar os outros pra conseguir... O... O pá de nível de arma. É... Eu não sei como explicar. Não pode ser no Google. É... Acho que eu vou ter... Um... Uns problemas. Já... Com esses negócios que vocês falaram. Esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo junto com... A... Com os outros amigos que são vocês, né? É... É... O Mib... O Mib matou nós dois na franca. Inclusive, como sempre, ele fez o retrocede de arma. Porque aqui, quando você morre duas vezes, você retrocede um nível de arma. Gabriel igual sem nexo. Sem nexo. Olha só... Olha o Mib... Não... Não, não, não. É o Mib não. É o cara parecido. Não, 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 não. Não, 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 não. Acho que eu sou meio do Divino, mas tá bom. Melhor do que nada... Melhor do que nada, sem nexo. Eu hein. O Mib ali. Ele só passou derravando. E tá ali. E espaquendo todo mundo. E ali. O outro cara... Ah não. Eu tô... Que? O Mib me matou ali. Eu sei. Apesar que o meu jogo tá sensualizado. só agora que eu parei para só deixa só agora que eu parei para avisar só agora que eu me lembrei de avisar isso para vocês meus caros telespectadores e o meu jogo está sem som por motivos desconhecidos não tem nada a ver a minha mãe ainda bem que meu pai sabe consertar os computadores tá aí uma futura propaganda e acho que é inimigo nosso e a mim é sério que esse é o nome do perfil do cara sem nexo não cara tá me matando na faquinha deixou agora que eu vi eu morri para o cara que tinha a faca dourada é acho que o cara é da espanha lá e ele acho que ele tem uma fábrica de iogurte coisa assim né vai saber e como assim canal é o nome do mapa achei que você tava falando com algum canal do youtube é sério a tradução ao pé da letra do youtube é youtube a não não é é você no tubo porque raios eu falei eu sou muito eu sou muito confundidor de coisas aí é o mapa do brasil olha prestem bastante atenção nisso daqui isso é o que os gringos acham que é o brasil acho que isso é o que eles acham que é o rio de janeiro os desenvolvedores desse mapa precisam urgentemente visitar o rio de janeiro mas eu duvido que eles tenham coragem de fazer isso é é é é é é é é é uma é é é aí você está passando aqui e do lado a sua vida é reduzida é é é é é é é Da sua vida é reduzido E aí aparece na sua tela Atenção Você foi acertado por uma bala perdida Agora que eu vi Se eu apertar o número 4 Eu consigo pegar a granada E nesse jogo você consegue mirar Com uma granada e com uma faca também Mesmo não dando Pra arremessá-las O que que é? Alguém tá com uma granada aqui Quase que ferram com a minha vida Antes de eu ver o negócio O que que é? Tenho mal pressentimento Você não vai fazer desgraça Por favor, eu tô gravando Aí os telespectadores vão achar coisa errada Só três vezes Eu vou conseguir uma assistência E se eu conseguir ficar com vocês de vida Rola uma mulher Morreu Ó aqui o outro sujeito Morreu Quê? Ah não Quê? Dezoito Ainda tô gravando Apesar que acho que o vídeo Deve tá começando a ficar um pouco choque Acho que eu já vou em ser Mas você Mas que ofício Você ofende meu nome Vergonha da profissão Moço Explosão aqui É Morreu Morreu Bala Não Mas você viu que na Ustralia Tá tendo incêndio Caramba Deu uma facada Num local De um sujeito Lá E depois no pescoço Dele O cara Sentiu muita dor Antes de morrer Só o que eu tenho pra falar Eu acho que esse vídeo Não vai voar É O Gabriel tá estragando tudo Bom Ele acabou de estragar Uma desgraça Aqui Depois eu vou Vou ver Eu vou ter Eu vou ser uma pessoa De muita sorte Um homem de muita sorte Se eu conseguir Lançar esse vídeo No Youtube Sem ele Sem ter algum Algum problema Eu procuro fazer animação Legal Pro meu canal Procuro fazer Os negócios Super da hora Pra entender As pessoas Sim Inclusive foi O Gabriel que fez O Cinexo 3 Ele ficou implorando Pra mim Aí eu acabei permitindo Aí Ele deixou Me postar Assim Que ele Inclusive fez no meu iPad Que é onde eu faço As minhas animações Eu faço Com uma Eu faço Na tela e no dedo Caramba Fui meio cagado Agora Olha o cara Tentando me dar A faquinha Perú É que tem É que tem Gente que Faz aquela Caneta Aquela caneta Super cara Da Apple Na verdade Na verdade Ela Não funciona Não é o iPad Ah não Isso é costinha Futuramente Eu vou comprar Não tão futuramente Mas Sei lá Em algum momento Da história Do meu canal Eu vou comprar Uma caneta Daquelas Que tem Ponta De Borracha Que Não sei Que tá Sabe Aquelas Borracha Que eu Tive Aí Eu vou Passar Usar Isso É o melhor Que eu tenho Pra fazer Gambiar É Na Gambiarra Aqui Não Não Eu nem jogo Essa desgraça Metal Forças Para Esse aqui Eu não conheço É um Apeito É um Jogo Do Roblox É Por isso Que a gente Tá jogando Esse Esse jogo Faz um Século Que eu não jogo No Roblox O Aqui no Roblox O Disglish Bom 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 Acho que eu vou Encerrar o vídeo Por aqui Bom Na verdade Eu vou Encerrar Quando essa Partida Terminar Ou seja Rezo para que Essa partida Termine Louco Acho que os telespectadores Aguentam Ficar aqui na desgraça Com a gente Uma hora Mas só Tá 23 minutos Bom Já é bastante Mas Sério Tem gente Que publica Vídeo de 6 horas Já vi um vídeo De 6 horas No Youtube É sério DR Lentine E você Já repetiu Você Já repetiu Isso Um trilhão De vezes Estraga Rabo de errado Não está certo Com o Gabriel Eu tenho certeza Que eu vou ter um problema Com o Youtube Por causa do Gabriel Falando dessas coisas Espero que esse vídeo Vá para o ar Pelo menos Você vai gravar Um vídeo Para você ainda Também Aí Eu tenho missão Para matar as pessoas Com a faca Aqui Infelizmente Porque É meio complicado Mas a pior missão É que eu tenho que Matar a gente Com a A minha Arma secundária Aqui E essa Daqui Que eu estou usando Ela pode ser De um nível superior Que a pistolinha Iniciante Aqui Obviamente Mas É meio lenta Para atirar É pior Do que um rifle Nossa Sujeto aqui Fio Fio Ah Não consegui Meio maquia O cara Me matou antes Desconheço Esse jogo Do Roblox E eu ainda Não encerrei O vídeo Bom Então É Eu queria Termin Eu queria Que a partida Terminasse Mas Ninguém Tá com paciência Para isso Espero que Vocês compreendam Vocês Tem gente Que vai Me agradecer Também por eu ter Deixado Deixado Vocês sabem Que eu estou Me discutindo Aqui E que Ainda estou gravando E aí O que É Para vocês É Tempado De morrer Saibam Saibam Que eu me dedico Bastante Me dedico Sim Cê Cê Sabe O quão Difícil É fazer Uma animação Ainda mais Daquela Qualidade Boa Que eu faço Quem não Sabe Pesquisa Para ver A dificuldade Ou pelo menos Tenta fazer Uma animação Quem não Não tem A ideia Disso Para Dar mais Valor As minhas Animações Agradeço E Diálogo Encerrando Em Três Dois Um Dois